Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou Mabi, aqui eu falo sobre moda plus size, cabelos crespos e também sobre a Shein. Tem uma playlist exclusiva sobre a Shein que se chama Tudo Sobre a Shein. Vou deixar linkado aqui nos cards, não lembro o quanto que é, mas enfim. Vou deixar linkado aqui nos cards caso vocês queiram dar uma olhada. E o vídeo de hoje é uma peça, três ocasiões. Bom, pra esse vídeo eu escolhi uma peça que eu acho super versátil e fácil aí pra combinar com outras peças, que é a Mom Jeans. Desde que eu encontrei uma Mom Jeans que caiba aqui no meu quadril pra chamar de minha, eu não paro de usar a minha da Shein. Eu já fiz resenha sobre ela aqui, também vou deixar linkado aqui nos cards. Caso vocês tenham alguma dúvida, o meu tamanho é 4XL. Eu tenho mais ou menos um 148, 150 de quadril e 98 de cintura. Aí eu peguei o tamanho 4XL e serviu, ó, certinho. Então eu tô usando muito, muito, muito essa Mom Jeans. No vídeo de hoje eu resolvi trazer uma proposta diferente. Normalmente eu trago uma peça e três looks, mas pro vídeo de hoje eu resolvi trazer uma peça e três ocasiões. Porque são looks de trabalho, pro dia a dia e um look pra sair, pra um date e tudo mais. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. E agora sim, a gente vai pro primeiro vídeo. Ah, antes de qualquer coisa, eu vou deixar o videozinho passando aqui do lado, pra vocês darem uma olhada enquanto a gente vai conversando sobre ele, tá? O primeiro look é um look de trabalho. Claro que não é um look pra um trabalho totalmente formal. Afinal, a gente tá falando de um look com calça jeans, né? Mas é um look que eu considero, assim, mais arrumada. Coloquei esse slingback aí no pé. Eu acho que é assim que fala. Eu gosto bastante desse tipo de sapato, que ele tem essa ponta aí mais fininha, ele é aberto atrás, tem esse salto mais grossinho. Só que não é tão alto, é um salto mais baixinho. Eu acho que deixa a gente, assim, com cara de arrumada. Eu escolhi colocar ele porque ele é desse tom azul. Como as peças são, assim, de tons mais neutros, né? O jeans é essa lavagem clara, que eu considero mais neutra. A peça de cima é uma peça branca, que eu também considero neutra. Não tem nada muito chamativo nela. E aí, eu quis dar um destaque pro pé com esse sapato, nesse tom azul aí, bem vibrante. Eu achei que combinou bastante com esse look. Na parte de cima, eu coloquei essa camisa, que tem uma leve transparência. Só que não chega a ser muito transparente. Afinal, a gente tá falando de um look pro trabalho, né? Ela tem essa amarração aqui, que eu acho que dá um charminho pra ela. E a calça jeans, eu pensei em dobrar, mas acabei não dobrando. Eu achei que ficou mais bonita ela reta, assim. Eu gostei bastante desse look. Acho que é um look que super dá pra ir trabalhar. Dá também pra você sair de dia, se você quer ir em algum lugar, por uma situação um pouquinho mais arrumada. Até mesmo à noite. É um look que eu super usaria, com certeza. O segundo look de hoje é o look que eu mais amo e eu costumo usar mais, assim, durante o meu dia a dia. Que é o look de dia a dia. No pé, eu coloquei o meu sapato, que é o meu uniforme, que é uma mule. Eu gosto bastante desse tipo de sapato. Eu já falei pra vocês diversas vezes. Só enfiar o pé e sair, tá tudo pronto, tudo 10. Na parte de cima, eu coloquei uma t-shirt. Gosto bastante também desse tom mostarda. Eu acho que destaca a minha pele. Então, eu gosto de ter essas peças mostarda no meu guarda-roupa. Essa camisetinha é da Postals, muito antiga. Comprei faz muitos anos. Uso até e ela tá ótima até hoje. Se eu não me engano, ela é da marca Marguerite. De acessório, eu escolhi essa bolsa preta, que também é minha bolsa uniforme. Como eu falei pra vocês lá no vídeo de bolsa. É a bolsa que eu uso no meu dia a dia pra ir pra tudo quanto é lugar. Gosto bastante. Acho que ela tem um espaço bom pra ser usada, assim, no dia a dia. E acho ela super versátil. E a terceira combinação de looks com mom jeans. Eu quis trazer uma pegada um pouquinho mais sensual. Então, eu coloquei essa blusa com transparência. Inclusive, essa blusa que eu tô usando aqui no vídeo de hoje. Na parte de baixo, eu coloquei esse sutiã que tem essas rosas aí coladas. Acho que é colada, né? Que fala, não é bem bordada. É colada mesmo. E eu achei que ficou super bonito aparecendo ela e tudo mais. Mas, na parte de baixo, eu coloquei um oxford de salto. Eu gosto bastante de usar oxford de salto com peças, assim, mais larguinhas. Porque, na minha opinião, assim, em mim, eu acho que fica mais bonitinho. Eu não gosto de peça muito agarrada, né? Assim. Então, eu gosto de usar o oxford de salto com peças mais soltinhas. Principalmente na parte de baixo. Porque eu acho que combina bastante. Coloquei também esse cinto. Porque eu acho que ele ajuda a marcar melhor a minha cintura. Marcar um pouco mais a silhueta. E como a gente tá numa pegada mais sensualen, eu achei que ficaria legal deixar a cintura um pouquinho mais marcada. E eu gostei muito desse look. Com certeza eu usaria pra ir pra um date, pra sair à noite, pra algum lugar que comporte, né? Uma blusa com transparência, com sutiã aparecendo e tudo mais. Esse sutiã também é da Shein. Ele é um conjunto, na verdade. E é uma peça muito linda. Eu gosto bastante de usar lingerie em composições de looks. Inclusive, eu postei um Reels esses dias, que eu tô usando a Mom Jeans. Esse sutiã e uma camisa por cima. Eu achei que ficou super bonito. Eu acho que dá um ar de sensualidade, mas também deixa o look despojado. Então, eu gosto bastante. Bom, gente. Hoje foi um vídeo bem rapidinho. Mas foi justamente pra mostrar pra vocês que uma peça pode ser super versátil. Pode sim ser usada em diversas ocasiões. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu look favorito. Antes de me despedir, se você ainda não é inscrita, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.